Underbar 360, um pouquinho diferente do outro underbar, do normal, que a gente passa entrando a perna primeiro e depois o braço. O que vai mudar no 360? Você vai fazer o 360, você vai dar um giro total. Então você vai girar enquanto faz o movimento, basicamente é essa a ideia. Geralmente, eu acredito que ele é muito mais útil quando você está fazendo de baixo para cima, enquanto o outro underbar é mais útil fazendo de cima para baixo, underbar de frente. Mas você pode treinar os dois, seja pelo estilo, seja para explorar teu corpo, desafiar teu corpo, não importa muito só a utilidade, mas sim se desenvolver e aprender novas técnicas também, tá bom? Vamos lá! No underbar, para quem não sabe o que é underbar, nunca viu o underbar, tem o tutorial anterior que está explicando essa técnica. Deem uma olhada e depois venham para cá. No underbar de frente, a gente entrava, lembra, com o pé primeiro. O que vai mudar aqui? Que o pé vai ser a última coisa que vai passar. Então a gente vai entrar agora com o tronco, com a cabeça primeiro. Como que a gente vai entrar no movimento? Primeira coisa, vocês vão fazer um X assim com a mão, X de Xuxa, tá? E uma mão nessa pega invertida vai pegar lá por fora e a outra vai pegar aqui por dentro. É normal, às vezes, você se confundir, você fazer essa pega e tentar girar para o outro lado. Você logo vai perceber que não vai funcionar, tá? Então para qual lado que eu vou entrar? Eu vou entrar girando para o lado que descruza o meu braço, tá bom? Então eu entrei com o braço cruzado justamente para facilitar o giro. Porque eu vou entrar aqui, cabeça, entrar de costas, descruza o meu braço, tá bom? O que esse braço vai fazer? Além de te ajudar já nesse giro, nessa entrada, ele vai puxar um pouquinho para te dar altura aqui para você conseguir passar pelo espaço que você tem ali entre as barras que a gente está usando a corda como limitador, tá bom? Então, cruzou, primeiro passo, entrou, voltou para cá. Vocês podem testar sem limitador, por exemplo, em uma barra mais baixa, algum lugar assim, mas e aí para tentar entender o movimento e depois vocês vão aumentando e melhorando o lugar onde vocês vão aplicar a técnica, tá? Escolhendo dos locais mais difíceis que exijam mais de vocês. Então, primeira coisa, cruzou o braço, entrou de costas, passou. O que a perna vai fazer? Como o giro é 360, então eu estou de frente, cruzei, entrei, estou de costas, então virei um 180, né? Eu vou trazer a minha perna pelo mesmo lado do giro, tá? E levar a minha perna na direção, minha perna e meu quadril na direção do chão. Outro erro, outro erro comum aqui, o segundo erro comum, que você cruza aqui, você gira o tronco para um lado e tenta trazer a perna pelo outro. Pensa assim, ó, cruzei, comecei a girar o tronco, eu giro o meu quadril na mesma direção, beleza? Então sempre trago a perna na mesma direção. Qualquer coisa, filme você fazendo movimento, se você achar que está estranho, dá uma olhada depois nos movimentos que eu vou fazer aqui, no vídeo, e compara com o teu vídeo, você vai facilmente identificar se você está indo para algum lado errado, tá bom? Então, cruzou aqui, girou, fez 180. O final, você traz o joelho bem forte, o quadril bem forte, enquanto você puxa aqui para chegar no final. Vou mostrar para vocês. Passa, eu vou fazer o movimento. Bora treinar! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti